Música Música Aí, sem capacete, dão um Aí, se eu quiser arrancar ele aqui pra fora, vai dubar Vai arrancar, ele arrancar Acima deles, Kizze. Toma contigo, moleque. Vai dar tudo certo, Kizze. Porra, tô nem com isso pra caralho, ó. Não, não. Cuidado que tu vê lá que tá, mano. Moleque! Uau! Uooooooo! Ele é nosso, ele é nosso, ele é nosso. Pega ele aqui, pega ele aqui, fale brau, ele é teu aqui. Não vai, não vai, fica de pé. Bota a mão no chão, abre agora. Deixa que se ver a menina dele, vamos, vamos. Agora a gente pode passar a menina da rapaz. Vamo, 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 vamo. Elamos, vamo. Vai, vai, vamo. Bota as costas, não corre. Bota as costas, não corre. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vem, vamo. Vamo, vamo, vamo. Mexe o quadril, mexe o quadril. Mexe o quadril, quando eles se mexem, vocês deixam por dever. Vamo, vamo, vamo. Aí, 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 aí. Vai pegar, vai pegar. Vai, vai, vai pegar. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Juba vamo, vamo. Tenta ele ficar de pé, Juba, tenta ficar de pé, Vamo, vamo de pé, de pé. Vamos, Juba. Olha, 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 olha Joga no terceiro andar, porra! Joga no terceiro andar, porra! Pra cá ter medo do alto, risco da indução, porra! Tempo! Tempo! Beleza aqui, ele é teu! Beleza, minha estrela! Nóis, porra! Caralho! Porra! Porra! Pode coxar algum lá, meu parceiro? Tem uma hora antes, tem uma hora no mesquita ou não? Vamos de ver ele jogar mais uma vez, por que você não dá? Não! Não sei nem o mesmo! Aramizinho! É aquele! É aquele, ele? É aquele! É aquele, ele tem que se mudar! É aquele! É aquele! Ele tem que se aproveitar, mas vai! E aí a câmera de um... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fica aí, fica aí, fica aí. 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 Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, professor.